O Brasil, porque não sabe que no elenco tem jogadores muito experientes nessa competição, por exemplo, você. A gente não fica surpreso porque a gente tem trabalhado bastante, né? Acho que a nossa equipe, a gente tem bastante qualificado, temos condições, a gente está buscando coisas melhores tanto na Estadual quanto na Copa do Brasil. A gente tem trabalhado todos os dias bem fortes para que a gente possa estar sempre buscando o maior número de vitórias. Presidente, você é a sua quarta Copa do Brasil da carreira, né? O que você passa por grupo aí sobre essa competição? É uma competição muito complicada, né? Muito disputada, mudaram a forma de discutir. Antes era uma forma diferente, né? Há dois jogos, hoje é uma só. Você tem que passar confiança, né gente? Tem que ter a confiança de fazer um jogo bom. Você não pode ter oscilação durante uma partida, porque depois a gente tem direito à segunda partida. Então, nós temos que ter um foco bastante grande para que a gente não seja surpreendente. Seu tempo de Cuiabá não tinha arena pra não parar, né? O que o pessoal vai encontrar lá? Já tinha? O que o pessoal vai encontrar lá que você passou por elenco? Tem alguém lá no clube do seu tempo, lá em Lima? Olha, é um estádio neutro, né? Torcida, então, é uma torcida muito grande, né? Torcida pequena. É um estádio neutro, um campo bom para se jogar. Acho que nós temos que soltar as condições de voltar de lado com essa classificação. Você já passou por secador aí? Então, já está lá pro pessoal? Não, ainda não. A gente não teve tempo de conversar, né? Porque o nosso foco era na purina. Agora, entre hoje e até quarta-feira, a gente tem um tempo melhor pra poder conversar e estar passando algumas coisas que podem ser úteis pra nós. Obrigada, meu irmão. Obrigado a você.